A Escola de Comunicação da UFRJ vai escolher sua nova diretoria essa semana. A chapa vencedora ficará à frente da gestão pelos próximos quatro anos e enfrentará grandes desafios. A comunidade acadêmica tem muitas expectativas e reivindicações para a nova gestão que assumir. Eu acho que um dos maiores problemas da Eco agora é a organização. Muitos alunos não sabem a quem recorrer para resolver os muitos problemas que passam a vida acadêmica, de todos nós. Então, problemas como a acessibilidade do campus, que é horrível, o palácio não tem rampa. E acredito que essa nova diretoria que tem que assumir tem que ter um respeito pelos novos alunos da faculdade, porque é outro cenário. Então, se for uma diretoria retrógrada, que não compreenda que os alunos estão em uma adversidade, que a realidade é outra da instituição, a gente não vai conseguir ir para o futuro com isso. Suzy dos Santos é candidata pela Chapa 1, junto com a professora Marta Pinheiro. Acho que a gestão com a Ivana foi um exercício de aprendizado muito bom. E eu concordo com boa parte da gestão que fizemos até agora. Aliás, sou muito orgulhosa dessa gestão que fizemos. Então, muitas coisas já começaram e a gente pretende dar continuidade. Mas são pessoas diferentes. Então, em muitos momentos, são jeitos de contato díspares. Temos inserções sociais distintas. No entanto, há sim uma lógica de continuidade, dado que a Chapa éramos nós duas. E a gestão não éramos só nós duas. A gestão éramos nós duas. Mais diretora de junta de administração, mais diretora de junta de extensão, mais diretora de junta de pós-graduação, mais diretora de junta de graduação. Então, assim, essas diretorias é o corpo técnico que está junto. A Chapa 2 é formada pelos professores da ECO, Joaquim Ueli e Gabriel Colares. Bom, eu acho que a ECO, como qualquer unidade da UFRJ, tem que se preocupar com aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão. Mas, no caso da situação da ECO, eu acho muito importante a gente valorizar e se preocupar com as questões da graduação, em relação à questão agora do novo curso de jornalismo que vai ter entrado e separado, as alterações de currículos que vão ser feitas e as condições estruturais aqui da Escola de Comunicação para poder desenvolver a disciplina, que é a sala de aula, laboratório, equipamento e esses, às vezes, conflitos que a gente tem, principalmente em função da questão do espaço aqui na Praia Vermelha. Nós vivemos um regime democrático com nuances autoritárias que têm sido vistas em várias universidades. No entanto, essas intervenções têm acontecido só em reitorias. Então, eu acredito que a democracia está garantida dentro da ECO, porque dentro da estrutura universitária é a própria universidade que tem essa gestão. Então, embora o governo federal seja direto gestor de tudo que é a coisa pública, eu não acredito muito na ideia de intervenção, mas, obviamente, eu sou veementemente contrária. Tem que se respeitar o voto, tem que se respeitar a comunidade. Bom, a questão da intervenção é um problema em relação a essa situação que nós estamos vivendo no atual governo. E, de certa forma, eu não concordo, não aprovo, mas o presidente tem essa prerrogativa. Cabe nós, da sociedade civil, da comunidade acadêmica, brigar para serem respeitadas aquelas manifestações que são feitas no processo eleitoral. Que, na verdade, a gente usar o termo processo eleitoral não é correto. Na verdade, é consulta à comunidade. Eu acho que essa eleição, qualquer eleição, na real, que aconteça na universidade, que seja legitimada pelo corpo estudantil, docente e técnico-administrativo da universidade, é muito importante. A gente vive em um momento de fechamento democrático muito grande. A gente vê diversas nomeações irregulares pelo país. Reitores que foram escolhidos pela comunidade universitária não estão sendo empossados. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. Os estudantes, o corpo docente, o corpo técnico, mas, principalmente, os estudantes, que é o maior corpo dessa universidade e dessa escola, precisam votar, precisam estar à par dessa situação, que é um momento muito delicado para a universidade. Legenda Adriana Zanotto